E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em desespero, o presidente argentino Maurício Macri trocou seu liberalismo de meia tigela por um populismo escancarado. Derrotado nas prévias presidenciais do final de semana, Macri baixou um pacote eleitoreiro, que será 100% financiado pelo déficit público. Há quase de tudo no embrulho de Macri, menos responsabilidade e bom senso, dois ingredientes indispensáveis à economia do vizinho, que está em frangalhos. Ao adotar providências tão paradoxais como o aumento do salário mínimo e o corte de impostos, o congelamento da gasolina e a elevação de benefícios sociais, Macri tornou-se uma caricatura de si mesmo, um personagem de desenho animado, do tipo que fica sem chão, continua caminhando no vazio e só cai quando olha para baixo e se dá conta de que está pisando o nada. A falta de rumo de Macri reforça a impressão de que é grande o risco de os argentinos trocarem o muito ruim pelo bem pior, elegendo em 27 de outubro o oposicionista Alberto Fernandes, que emergiu das prévias com uma vantagem de 15 pontos sobre o rival. Fernandes carrega na vice Cristina Kirchner com seu rastro pegajoso de corrupção e incompetência. Para complicar, Jair Bolsonaro enfiou o Brasil na encrenca da Argentina, tomou o partido de Maurício Macri. Com isso, na briga entre Macri e a chapa kirchnerista, o Brasil pode entrar com o bolso. Bolsonaro potencializou um prejuízo que já seria grande. Se vencer Alberto Fernandes, o diálogo com o Brasil será zero e o recém-celebrado acordo do Mercosul com a União Europeia subirá no telhado. Bolsonaro ainda não se deu conta, mas um Estado Nacional não tem amigos, tem interesses. O capitão não soube zelar pelo interesse do Brasil na Argentina. Boa noite.